Queremos criar uma aplicação móvel onde, através de jogos lúdicos e didáticos, as crianças vão estando a ser avaliadas, enquanto estão a manipular a aplicação, vão estando avaliadas sobre as suas competências cognitivas e linguísticas, aquelas competências que são responsáveis pela aprendizagem da leitura e da escrita. Normalmente, em meios rurais, as crianças têm muitas dificuldades e as famílias em ter diagnósticos precisos e precoces, atempados. Muitas vezes, quando se vai identificar um problema, já a criança está, às vezes, no primeiro ciclo ou no segundo ciclo. Depois, as famílias com a pandemia viram o seu orçamento familiar cortado. Logo, tiveram que priorizar os bens de primeira necessidade, deixando para o segundo lugar o tal apoio aos estudos, as tais terapias que eram o garante de que estas crianças atingiam sucesso escolar. Nós já temos uma aplicação, mas é uma aplicação mais didática. Esta aplicação que vamos criar agora com o apoio do programa BPO à Caixa, tem uma componente mais lúdica, inspirada no nosso super-herói, que é o Equi, que é um duende que luta contra o monstro das barreiras. A partir desse jogo ou do jogo que se vai fazer, desse conto infantil, vamos começando a perceber que dificuldades as crianças têm na realização do jogo ou então estimular algumas competências que estejam em falta para depois que as famílias tenham acesso a essa informação e possam acionar o mais cedo possível os recursos necessários para a intervenção destas crianças. Este é um projeto que pretende, numa primeira fase, capacitar os pais, os educadores, os professores e os terapeutas para os ajudar a identificar, para eliminar, barreiras na aprendizagem e na comunicação dos seus filhos ou dos seus alunos. E depois disto vão implementar nas escolas e nós vamos estar a acompanhar esta implementação nas escolas. Nós vamos fazer uma espécie de rastreio a todas as crianças, desde o pré-escolar até crianças que estão no final da escolaridade obrigatória. E aí vamos incluir todas as crianças, crianças com deficiências sensoriais, crianças com dificuldades de aprendizagem, todas as crianças e vamos exatamente perceber, vamos agir a montante para perceber-se desde cedo ou já mais tarde se aquelas crianças passaram os seus vários níveis de escolaridade com alguma dificuldade de aprendizagem que não tenha sido detectada.